Olá pessoal, bem-vindo ao canal Comunidade de Renda Extra, eu sou o Eri Velton No vídeo de hoje eu trago uma seleção com os melhores smartwatches de custo-benefício, baixo, pelas smartwatches baratos e bem avaliados Eu fiz uma seleção com modelos abaixo de R$200, alguns até abaixo de R$100, tá? Essa lista aqui é pra ajudar você que compra, tanto pra uso próprio como pra revenda Tá selecionando um bom smartwatch aí pra tá comprando aí pra quem tiver interesse, beleza? Eu vou deixar aqui embaixo o link dos modelos que eu vou mostrar aqui, o link das lojas que vendem ele Aqui eu selecionei modelos bem avaliados pelas compradores ou lojas bem avaliadas Tem da Shopee e tem do AliExpress Eu vou mostrar um por um pra vocês aqui, então mais uma vez que a gente tiver interesse, o link tá aqui embaixo Cada link vai tá com o nome que eu vou destacar aqui pra vocês, tranquilo? E é assim, você visitando o link, eu não vou olhar tudo que tem aqui na cada um, senão vai ficar muito longo o vídeo Então você vê aqui, dá uma olhada aqui no nome, dá uma olhada na descrição aqui embaixo Dá uma olhada nas avaliações dos compradores, né? Isso ajuda você a escolher também, selecionar também os bons smarts pra você aí Tanto pra uso próprio como pra você que pensa em revender, beleza? Então eu vou começar esse vídeo falando do... É, Ivo 13, tá? Tá aqui na lista Essa loja tem mais de 2.500 avaliações desse modelo São 4.8, melhor dizendo, a avaliação, ou seja, quase próximo da avaliação 5 aí, que é a máxima, né? O preço tá um preço legal, tá? R$66,99 Aí, de repente, pra revender pode ser um preço legal esse relógio, né? Quem já conhece também alguns desses modelos, deixa no comentário também seu feedback sobre o produto Ajuda também o pessoal, tá? Aqui, essa loja tem uma pré-venda, envio em 10 dias, tá? Então, fica atento sobre isso também Aqui tem algumas fotos do produto, você pode estar olhando depois, né? Algumas fotinhas, tá? Além, como eu falei, eu recomendo você vir aqui e sempre estar olhando as avaliações também Que isso ajuda você também em vários detalhes, caso estiver na dúvida, beleza? Pra não me alongar muito no vídeo, vamos já pro próximo modelo O próximo aqui é o P8 Plus Esse daqui é um que tá vindo pra mim já Que hoje chegar eu já vou mostrar pra vocês Essa loja aqui não tem nenhuma avaliação desse smartwatch Mas por que eu coloquei ela aqui? Porque essa loja eu já conheço ela Eu já comprei muitos produtos dela Inclusive eu comprei muito P8 janela E comprei outros produtos também nessa loja, tá? Então por isso que eu deixei ela Ela aqui como desse produto Porque eu confio na loja E foi o melhor preço que eu encontrei Eu encontrei outros aí, tá na AliExpress Eu encontrei alguns, mas tá muito caro Eu encontrei 140, 150 Daí aqui foi onde eu encontrei o melhor preço Tá 106 reais, tá? As cores disponíveis aqui, ó Tem o black, tem o blue, tem o dourado E tem o pink, tá? Então, como eu falei pra vocês Deixei só por causa da loja Porque tava com o melhor preço mesmo, 106 Aí eu achei um preço bem legal pra ele E eu a princípio confio nessa loja Até hoje ela não me decepcionou, né? Como os outros lojas estavam muito caros demais Eu acabei deixando uma loja que não tem avaliação do produto Porém a loja, ela é bem avaliada também Além do que, olha aqui, ó A loja, ó 17.900 avaliações Então tem bastante avaliação E se você entrar aqui, você vai ver que a grande maioria esmagadora É a avaliação 5 estrelas, beleza? Então fica aqui também, né? Lógio de MarteWatt P8 Plus Dá pra revender também, tranquilo, ganhar dinheiro Vamos pro próximo O próximo aqui, ó É o Hylos Solar Esse aqui é o LS05 Que é a versão redonda Eu procurei a versão quadrada e não encontrei Nem aqui, nem no Aliexpress Achei até estranho que eu não encontrei Até encontrei alguns, mas tava meio estranho assim Não tinha avaliação nem do vendedor, nem da loja Daí eu achei melhor não trazer Mas o... Não sei se pararam de fazer Porque eu não encontrei tantas opções Igual encontrei o... O LS505, tá? Que é essa versão redonda aqui Essa daqui tem... Tá 152 reais, tá? A loja é uma loja que eu já comprei vários produtos dela também Aqui na Shopee, na Fitting, né? É um modelinho aí também pra... Quem não comprou e fez uns testes É um modelo versão redonda, né? Não é tão fácil achar um modelo top Versão redonda de Smartwatch Pena que o preço não tá tão barato, né? Pra revender e pra ganhar dinheiro Tem que fazer um preço mais... Mais alto, né? Mas você que compra o uso próprio E procura um modelo... É... Redondo Pode ser uma ótima opção esse modelo, tá? A nota dele é quase máxima 4.9 247 avaliações Beleza? Próximo da lista É... W46 Tá? W46 A loja dele... Essa daqui, ó É... Acho que é... Skybet Alguma coisa assim É... Aqui tem assim, ó 135,99 Aqui tem a cor branca E tem a cor black Tá? Branca e black É... 135, tá? Ah, o detalhe importante Que eu tenho que falar pra vocês É... Eu tava fazendo uns testes aqui E eu reparei que algumas lojas da Shopee Não tão aceitando mais o... O cupom de frete grátis Então verifica isso também, tá? Se for colocar lá Você vê se tá aceitando o cupom Que algumas lojas aceitam Algumas não Alguns produtos são aceitos Alguns não Então isso também pode ser um diferencial pra você E que alguns pode ter que pagar os 15 reais Outros não Se você tiver o cupom de frete grátis, tá? Preste atenção nesse sentido também Que infelizmente a Shopee fez umas mudanças aí E acabou... Algumas lojas não dá mais pra comprar Utilizando o cupom Então é bom fazer uma seleção nesse sentido também, beleza? Então esse daqui continua 4.8 avaliação 2.000 avaliações, tá? Produto bem avaliado também O W46 Vamos agora aqui Pro próximo Esse daqui T900 Nota 4.8 Avaliação 1.200 avaliações Pra atingir essa nota O preço é um preço legal 69,90, tá? Então é um preço legal aí do produto 3.200 vendidos, né? Aqui embaixo, como eu falei Você vai encontrar a avaliação Você vai encontrar as avaliações Aqui embaixo, né? Ali a descrição Aqui as avaliações do pessoal, né? Então eu sempre recomendo Mais uma vez Você tá sempre de olho nisso, né? Eu não vou entrar profundo aqui Porque senão vai cansar vocês, né? Vamos para o próximo Aqui Falta mais 4, né? Colby P8 Colby P8 Aqui nessa loja Deu uma pequena baixada, né? Que tava tudo acima de 92 Então aqui tá um pouco Batiou um pouquinho É a loja Fitting, né? 4.9 O preço varia Entre 89 a 105 Vamos ver por que tem essa variação O preto O preto não O preto Tá 88,99 O azul tá 90,99 O mais caro é o dourado Aqui, ó 105 O cinza 88 E o rosa 90, né? O black Que é o que mais vende aí Tá Então tá 88,99 Deu uma pequena reduzida No preço aí, né? O P8 Tá um pouco mais barato Que o P8 Plus, né? O P8 Plus vai chegar ao meu aí Quando chegar Vou fazer uma avaliação top Pra vocês dele aí Pra nós ver Qual que é a diferença dele Pro P8 normal Já vou antecipando Que ele tem mais Assim, ele tem mais Como é que você pode dizer? Ele tem Ele é melhor assim No sentido assim Na qualidade dele Ele é melhor Tem mais funções, tá? Mais memória Mais tempo de De bateria Se eu não me engano Parece que tem também Eu vou dar uma olhadinha Quando ele chegar O P8 Plus, tá? Mas ainda continua Sendo uma ótima opção O P8 normal Pra vender Até porque ele tá Aí quase 20 reais Mais barato, né? Então esse preço Você pode agregar Na hora de vender Você pode vender ele Mais barato Que o P8 Plus, né? Pra que as pessoas Que não querem pagar Ainda um preço mais alto No Plus Próximo da lista X7 Smart X7 Outro com avaliação Super boa, né? 4.8 512 Tá um preço legal também 62 reais Tá? Então também tá um preço bom aí Já vendeu essa loja 1700 dele, né? Então as cores Prata O Black Dourado E o Branco com azul, né? Prato Branco com azul Aqui São as cores disponíveis Desse X7 Smart Aqui tem as Também tem a mesma coisa Descrição do produto, né? E as avaliações Partindo para o próximo Vamos encontrar aqui agora O DTX, tá? DTX Ele tem a avaliação 4.9 Tá? 320 avaliações 121 a 131 Deixa eu ver se é a cor que influencia 121 o Black O Cinza O Black Metal 131 E o Ah tá Deixa eu ver uma coisa O Black Metal Silicone A pulseira, né? A pulseira ali, ó A pulseira de silicone Tá 121 E a pulseira de metal Tá 131 Daí tá mais caro A pulseira de metal desse modelo Beleza? O modelo parece top também, tá? 131 reais Eu não conheço ainda desse modelo aqui não Confesso que eu não conheço ainda Esse aqui Eu entrei aqui na lista Por causa das avaliações, né? Mas eu não peguei todos eles ainda não Alguns eu conheço Alguns aqui eu tô pra pegar Tô trazendo mais pra ajudar vocês mesmo Que eu ainda não peguei Mas eu penso em pegar Tô planejando alguns modelos que eu não pego Eu ainda pego pra fazer um teste Pegar um pra teste cada um, né? Trazer pra vocês aqui Eu me baseio muito aqui, ó Na quantidade de avaliações positivas Isso é importante, né? Então é aqui que faz eu trazer produtos Pra testes e que dão certo Beleza? O próximo aqui Pra fechar a lista Esse daqui é do Aliexpress, tá? Todos até agora foram a Shopee Esse é do Aliexpress Porque eu não encontrei isso aqui na Shopee Com o melhor preço Qual seria isso aqui? O Mi Band 5, tá? Eu não trouxe o 4 Porque o 4 tava com um preço muito parecido com o 5 Então compensa o 5 Que tem mais qualidade É uma versão superior ao Mi Band 4, tá? Aqui, ó Tem a versão chinesa Tá 169,76 E tem a versão global, né? Que se eu não me engano É que... Se eu não te engano É que tem a língua portuguesa Essa daqui é global 189,78 Só o... Só ele Só o relógio, né? Daí tem aqui Aqui você encontra o relógio com... Ó, com acessórios Aqui vem com duas películas, né? Aqui vem com uma pulseira extra, né? Daí o preço vai mudando conforme... É... Conforme aqui o produto Lembrando Sempre verifique isso daqui, tá? A versão, tá? A versão chinesa Você sempre vai ler A versão global Se você selecionar Você dá sempre uma olhada aqui O frete é gratuito, né? Então esse aqui não tá pagando frete Aqui nessa loja, tá? Já foi vendido Ó, mais de 70 mil Avaliações Mais de 28 mil avaliações E a nota 4.9 Então não é à toa Que o relógio é top, né? A questão de avaliação positiva Que tá aqui Pela quantidade É porque o relógio Realmente é de qualidade, tá? Então Essa foi a minha listinha Pra vocês Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Mais uma vez O link de todos eles Tá aqui embaixo São um smartwatch De melhor custo-benefício Pra vocês Pra ajudar vocês Tanto vocês Pra uso próprio Como pra revenda, tá? Fica aí a dica pra vocês Um grande abraço Até o próximo vídeo Valeu!